Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. O nosso assunto de hoje diz respeito ao solado dos tênis. Eu vou falar para você quais são os tipos de solado de tênis, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado. Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria de equipamentos de tênis, raquete, cordas, customização, tênis e coisas do tipo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no Telegram ou no WhatsApp, tá? Convido você também a dar uma olhada na nossa área de membros, pode ser que você se interesse também, tá bom? Nosso assunto de hoje diz respeito aos tipos de solado de tênis para jogar tênis, tá? Aqui no Brasil você encontra dois tipos diferentes de solados. Eu vou mostrar para você, mas eu também vou colocar uma foto para você ver. Você tem o solado que é chamado de espinha de peixe ou escama de peixe, que é próprio para saibu. É esse da foto. E você tem um outro tipo, no caso desse tênis que eu estou com ele aqui, que é um Asics, é o Asics que é atribuído ao Novak Djokovic, ele tem o formato até relativamente parecido com o outro, mas você pode perceber, vou colocar a foto também para você. Olha aí a foto, você pode perceber que ele não tem aquela proximidade, ele é mais largo. E além desse tipo aqui, você tem outros que são completamente diferentes, que tem uma parte redonda, na onde você faz o movimento circular com o pé, outros que são quase que sem nenhum tipo de ranhura, a não ser pequenas ranhuras. Todos esses outros que não sejam tênis para saibu são os chamados Alcurt. O que é o Alcurt? É o tênis que serve para jogar em quadra dura, em quadra pode ser de cimento, pode ser de lisonda, pode ser qualquer outro tipo de quadra, né? Normalmente são esses os mais comuns. E o tênis de saibu, obviamente, é próprio para jogar nas quadras de saibu, embora também seja útil para quem jogue em quadra chamada hard true, que é aquela quadra que o piso é na cor de asfalto e que também é arenoso, como é o caso do saibu, tá? Todos os outros, tem alguns que dá para usar também no saibu, mas você jamais vai ter, usando um tênis Alcurt, você jamais vai ter a mesma tração numa quadra de saibu que você tem com um tênis próprio para saibu, tá? Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, eu sei que tem gente que já usa há muito tempo tênis consolado Alcurt em quadra de saibu e pode dizer Ah, Prestige, não é assim porque eu uso e funciona. Para muita gente funciona. Eu mesmo, você pode ver que eu tenho um aqui, eu só jogo em quadra de saibu, raramente eu jogo em quadras duras e eu tenho, né? E nada me impede de jogar com ele, né? Recentemente tive um problema usando um tênis Alcurt, né? Eu sempre quando vou treinar, eu uso um Alcurt, mas quando eu vou jogar, eu uso o de saibu, na quadra de saibu. E por algum motivo, teve um dia que eu estava com o tênis Alcurt dentro da bolsa e quando chegou lá na hora de jogar, eu tirei para colocar o tênis e estava com o tênis Alcurt em vez de ser o próprio pra saibu. Adivinha o que aconteceu? Na primeira bola que veio, eu estava com o pé sobre a linha, escorreguei, caí, machuquei o joelho e tive que ficar um tempão. Então, a gente vai ficando meio velho e demora mais para curar as coisas que acontecem. Ficou um tempão para eu curar o meu joelho por conta de estar usando um tênis que deveria ser para treino e eu estava usando num jogo e escorreguei porque você não vai deixar nenhuma bola passar, você vai em todas, né? Pelo menos eu sou assim. E aí, por eu não estar com o tênis próprio pra saibu, acabou que eu escorreguei na linha e acabei machucando o joelho, tá? Então, você tem no Brasil uma série de tênis que tem variantes do seu solado e que são todos para Alcurt. Serve para a quadra dura, serve para a quadra de saibu sem a mesma tração. Não vai ter a mesma tração, esqueça, tá? E você tem o tênis próprio para saibu. Esse tem sempre esse formato em forma de espinha de peixe e que é excelente para tração em quadras de saibu, tá? Duas coisas que eu quero destacar para você. Primeiro, existem alguns tênis que são diferenciados, que são os tênis para grama. Aqui no Brasil são muito poucas as quadras que são de grama e, portanto, você nem acha no mercado para comprar tênis consolado para grama. Então, tem um terceiro tipo que é próprio para grama, são pequenos cravos. O próprio circuito usa quando tem que jogar na gira de grama, né? Principalmente na Inglaterra, principalmente preparando lá para o Ibladon, né? Aquele lá, aqui no Brasil, você quase nunca acha para comprar. Eventualmente, um ou outro que consegue trazer e tem que trazer de fora porque usa jogar numa quadra de grama, tá? Então, tem um terceiro tipo. Além do Alcurti, além do saibu, tem o que é específico para grama. Mas aqui no Brasil, são muito poucas as quadras, né? Só quem está acostumado a jogar lá sempre e nessas poucas quadras que tem é que precisa desse tênis, tá? Esse é um detalhe. E o outro detalhe diz respeito à durabilidade. Se você colocar esse tênis, que é próprio para saibu, em uma quadra dura, em uma quadra mais rápida, o que vai acontecer? Ele vai gastar esse solado muito mais rápido. Ele acaba muito mais rápido, tá? Se você colocar esse solado aqui, em uma quadra de saibu, você vai perder a tração, como eu disse, mas ele não vai acabar rápido. Tá? Então, esse solado para quadras duras e para Alcurti, ele não vai acabar mais rápido porque você está em uma quadra de saibu. Você vai perder a tração, pura e simplesmente. Então, por que a gente indica que você use o tênis próprio? Porque aqui você vai ter a tração que você precisa, que você não vai ter com esse, em uma quadra de saibu. E aqui você vai ter a durabilidade que você não vai ter com esse, em uma quadra rápida. Então, ou cada qual no seu cada qual, né? O que é para uma coisa é ideal para aquilo, o que é ideal para outra não é ideal para aquilo. Então, isso é natural, né? É obviamente possível que você use um ou outro, como eu também faço, né? Mas, se você quiser performance, use o tênis certo para a quadra certa. Esses são os tipos de solado, além daquele que eu falei de grama, mas aquele, são muito poucas as quadras, você nem vai encontrar para comprar. A minha dica para você é, se você usa o tempo todo jogar em quadras rápidas, use um tênis para quadra rápida. Se você usa jogar quase o tempo todo, como é o meu caso, em quadras de saibu, compre um tênis para saibu. Você vai ter muito melhor performance do que com um tênis ao curte, tá? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.